Olá você perdido na internet buscando entretenimento, sim você está no lugar certo, eu sou o Rafão e estou aqui para te apresentar mais um dia daqueles, hein? Hoje a gente vai voltar lá no passado, lá onde nos primórdios do tempo, onde a gente não tinha as lendas, os caçadores, essas pessoas que estão sempre arriscando a sua vida, gravando vídeos, enfrentando criaturas místicas no YouTube, tudo para livrar você de encontro com palhaços assassinos. Enquanto você está aí descansando, o Renato ele está atrás lá das criaturas, o Tiago Furacão está indo lá caçar os palhaços que ficam no meio da floresta para impedir que um dia eles possam chegar na sua casa, mas antes desses caras aí que hoje nos protegem dessas criaturas existirem, o YouTube ele ficou infestado de palhaços assassinos, os palhaços ele não tinha quem enfrentasse eles, eles estavam por aí, né mano? Então um deles apareceu na frente da casa de João Caetano, a lenda que hoje mora numa super mansão equipada com uma Porsche, e inclusive que eu vi a evolução dele, o cara estudou comigo, vocês não vão acreditar porque eu falo tudo na zoeira, mas ele estudou comigo, hoje eu troco uma ideia aí com ele, é um cara top, mano, um cara empreendedor nato, mas que também já foi caçador de fantasmas, já foi um caçador de palhaço nato, e hoje a gente vai ver o dia que João Caetano conseguiu capturar um palhaço e gravou isso para toda a humanidade. Vamos ver, deixa o like e não esquece que o canal do João Caetano está na descrição. Agora chegamos no momento que João Caetano, o homem que girou mais de 45 mil garrafas na sua vida, que ele viralizou lá com o Water Butter Flip Challenge, e ele tinha essas faquinhas aqui, mano, lembra que o primeiro vídeo dele que viralizou foi com essas faquinhas aqui, ó, CS, é, facas do CS na vida real, isso aqui bombou, e o João Caetano estudou comigo na mesma escola, irmão, não estou zoando não, eu troco ideia até hoje, até, vocês não vão acreditar porque eu só falo merda nesse canal, mas é real, mas vamos só reagir. Olha lá, João Caetano, ainda não era uma celebridade como hoje, que suspeito, ele acabou de ligar a câmera e apareceu alguém no quintal dele, que suspeito, João, estou zoando, João? Mano, mãe, tem um palhaço ali fora, mãe. Meu Deus, fazia 10 segundos que a câmera não parece suspeita, tá ligado? 10 segundos que ele botou o braço para ligar a câmera, brotou, abriu o portal dos patati, me brota o palhaço assassino. Irmão do céu, o que você faz? Você está sozinho em casa, tem um palhaço assassino no seu quintal, e você não tem Tiago Furacão para te ajudar, o que você faz? Alternativa 1, você corre, tranca, chama a polícia. Alternativa 2, grava um vídeo para o YouTube para você ficar rico. É isso, não brincando, João, eu não tenho medo de fazer piada aqui, ele vai ficar bravo. Mãe, tem um palhaço ali fora, mãe. Palhaço? Não, é um palhaço, aquele palhaço. Olha lá, ele girou a câmera igual a cabeça do exorcista com a câmera, tirou do tripé. Cadê ele? Mãe. Eita miséria. Tem um palhaço ali fora. Ai! Eu não vou zoar não, velho. Tanto que ele falou que esse vídeo aí foi zoeira, mas esse cara aqui era o cara que o Elber, mano, o Elber estudava com nós também. Eu não estou zoando, parece muita conversa de boteco, mano. Preço muita conversa de boteco, mas os caras estudaram tudo comigo, fi. O Elber também, mano. O Elber, que é esse cara aqui, fi. Ele mesmo deixa claro no final do vídeo que o vídeo era uma brincadeira para farmar de senso, que naquela época era você botar um palhaço na capa, irmão. Era pedir para dar view. E a gente fantasiando a própria mãe para ganhar view no YouTube. Irmão do céu, João Caetano vai atrás. A mãe dele ajudando. Irmão do céu, o palhaço me vem com a mansa louca aqui na mão com a caba de enxada aqui, fi. Só que se pegar na nuca é só um caracai dormindo por 24 horas, fi. E o João ainda vai para cima, fi. Vamos ver. Olha lá, o palhaço com cabo de vassoura na mão, fi. O palhaço com cabo de enxada na mão ali que só dá uma na nuca o caracai. O João só com a mão ali e uma câmera. O João só com a sua pose de moleque skatista ali conseguiu botar o palhaço para correr, fi. Isso nem Thiago Furacão conseguiu fazer até hoje. Olha lá o João. Meteu-lhe o corridão. Vai dar o rodão. Vai dar-lhe o rodão. Eu consegui capturá-lo. Meu Deus, Ron. Sério? Meu Deus, ele capturou o palhaço assassino, chat. Chat, ele capturou o palhaço assassino. Ele desmaiou o palhaço. Mano, esse palhaço aqui, velho, tá meio fraco, irmão. O palhaço não era qualquer coisa que ele tava segurando. Tava com a mansa louca ali, um cabão de enxada desse tamanho aqui, fi. O cara me tomou a pavora do João Caetano com 15 anos de idade e 45 quilos, fi. Olha lá. Faz toda a cinemática. Gostei. Peraí, peraí. Já volto, já volto. Peraí, já volto. Preciso, preciso de... É, João, você tava tomando cachaça já nessa época, né? 17 anos e não podia tomar uma Reineken não, né, João? Que é a garrafa de Reineken. Ele nem lembrou, né? Na hora ali, mano. Se fosse o Dierceu aqui do lado de casa. Tinha um bêbado aqui perto de casa, irmão. Quando o cara ficava bêbado pra brigar, é difícil bater nele. Ele nem lembrou, né? Na hora que ele foi pra cima do palhaço, ele tivesse quebrado essa garrafa de Reineken aqui no canto. E qual que é esse bêbado quando vai brigar, tá ligado? Que ele quebra a garrafa e aponta a palhaça pontiaguda, assim, pras pessoas, mano. Ele foi na mão mesmo e conseguiu capturar o palhaço. Preciso, preciso de algumas coisas. Preciso de algumas coisas. A margarina pra... Um ovo? Irmão do céu, o que ele tá fazendo? Vai dar um revirado o palhaço comer, fi? Yakulti? Que isso? Vai meter Yakulti com o ovo, irmão. Luz, câmera, ação. Olha só, quem a gente tem aqui? O convidado principal da noite, não é mesmo? A estrela. Quem tá ganhando o espaço no mundo inteiro, não é mesmo? Olha só, o nosso convidado hoje. Mas parece que alguma coisa aconteceu com ele. Realmente, alguma coisa aconteceu com ele aí, João. Ele não tá muito bem. Eu acho que ele tomou aquela cachaça que tava na topia lá, fi. Porque o estado que ele tá aqui, irmão, é aquele estado daquele bêbado que já tá às 6 horas da manhã na frente do boteco que ele já não tá mais enxergando nada. Eu só não entendi por que do Yakulti com o ovo. Ele tá desmaiado, mas eu juro que não fui eu que fiz nada. Não é mesmo? Vamos acordar ele pra festa, vai. Tá toda cinemática, né, fi? Vamos acordar ele com muita calma, vai. Cadê o Oscar? Traga o Oscar pra essa cinemática, pique Renato Garcia. E aí? Tudo bem? Eu não consigo levar certo porque eu sei que é o Elber esse aqui, irmão. O Elber quando tava lá no colégio, irmão, que ele ficava com o pescoço meio de baixo, assim, só mexendo no celularzinho, escondido. Eu não consigo, mano. Por causa que eu sei quem é, tá ligado, velho? Eu não consigo real. E aí? Tudo bem? Eu tô amarrado. Calado, calado, caladinho. Caladinho. Caladinho, caladinho. Se não quiser tomar facada no meio do bucho. Olha o João, irmão. O João botou uma cinemática aqui, pique Hollywood, fi. Traga um Oscar pra esse homem. Traga um Oscar. Dá oi pra mim, vai. Dá oi. O que você tá fazendo a filmagem? Calado. Calado. Vai pegar a fantasia aqui do 199, fi. Que essa máscara tá igual a pelanca, velha, caída. O importante é que com a decência disso aqui, fi. Irmão, deixa eu ver. 8 milhões e 700 mil views. Eu, como analista técnico do YouTube, eu sei que 8 milhões e 700 mil views. Eu vou falar bem na lata mesmo. Deu uns 20 e pouco mil esse vídeo aqui, fi. Um vídeo que a única coisa que ele gastou foi meia dúzia de acútil, a caixada de ovo, um pedaço de pau que deram pra montar o figurino do palhaço, uma faca de CSGO aqui, a máscara ali de 1 em 9 em 9, a peruca do patati, a animar festa infantil, a roupa de palhaço que parece a cortina de banheiro. Ciências. Esse é o maior investidor do mundo. O maior investimento do mundo foi feito por João Caetano. Gastou 100 reais pra fazer um vídeo e fraturou 22 mil. Saiu de XJ6. Você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Olá, público! Estamos aqui com o maior estrela do mundo. O criador de todas as polêmicas, não é mesmo? Um assassino a sangue frio que mata crianças e depois as devorem. O palhaço só tá com a cara de noiado ali, ele nem sabe, nem tá matando criança não, fi. Ele não tá matando ninguém não, fi. Pelo amor de Deus. Ele só tava dando um rolezinho na rua com um cabo de inchada, fi. Cara, você é louco. Do que que você tá falando? Aí, ó, do que que você tá falando? Ele só tava indo caro piloto com aquela inchada lá, fi. Do que que você tá falando, fi? Eu sou louco agora? Eu que mato muitas pessoas e eu que sou louco? Claro! Eu não consigo levar a sério o olharzinho dele, só escapando por um pedacinho aqui do bagulho, mano. Olha lá o olharzinho dele. Olha o olhinho dele, só pelo pedacinho do bagulho ali, mano. Eu tenho brincadeira com você hoje em dia. Eu vou fazer algumas perguntas. Se você quer viver... Com certeza, só quero sair daqui. Ele só quer levar a vida de palhaço assassino dele em paz. Solta ele, João. Solta ele, João. Meu Deus, João. Meu Deus, João. Cuidado. Calado? O palhaço já tá com uma cara que não sabe nem o que tá fazendo e o João querendo tirar coisa. Melhor coisa, quando você capturar um palhaço, que coisas que você pode fazer com o seu palhaço de estimação. Alternativa A. Usar ele no fim de semanas para ganhar o dinheiro levando o seu palhaço de estimação para animar festas infantis. Alternativa B. Fazer aí o flow podcast com o palhaço. Fazer 50 mil conversas aí com o palhaço. Tô trocando ideia. Daqui a pouco chegou o monarca aí, o igão. Eles botam a mesa ali, começam a fumaça subir e as conversas vindo. Essa risada é muito Elber mesmo, cara. Você errou. Peraí, o palhaço. Você errou. Isso aqui parece muito cena do X-X, você foi lá na aba lá, cenas com palhaços. Aí aparece isso aqui, irmão. O Yakult sendo jogado na região dorsal ali do palhaço. Eu tô passando, amor. Foi como eu disse. Cada resposta é errada. É um momento maravilhoso. Próxima pergunta, aí não tenta fazer uma de bobo. Vai. Qual é a continuação? Eu solto pipa. E a Cláudia? Raia. Boa. Eu corto a árvore. E o José? Cláudia. José Serra? Ai, eu não queria fazer isso. Mas parece que alguém se ferrou muito. Nossa, ele vai jogar no olho do palhaço? O palhaço já tá enxergando só pela fresta ali da máscara de 1,99, filho. Você é doido, cara? Você é maluco? Olha lá o olhinho do palhaço, irmão. Próxima, você vai tá muito ferrado porque você não queira saber o que te aguarda. Porque a galinha... No vídeo não tem nem roteiro, né, filho? O Joãozão só botou a câmera pra gravar. Chamou o amigo dele e faturou, né, filho? Gastou dois ovos, uma mãozada de fubá pra jogar no olho do palhaço. E uma enxadinha ali pro palhaço ficar mais aterrorizador, tá ligado? Atravessou a rua. Pra chegar ao outro lado. Você acha que é o esperto? Dois aqui, né? Vai, próxima pergunta, então. Quem descobriu o Brasil? Só aparecendo a metadinha, então. Os índios, quem mais? Qual o tamanho do meu pinto? E onde é essa que já foi esse vídeo, filho? Do nada, o cara pegou o palhaço pra ficar perguntando do tamanho da ferramenta de trabalho do João Caetano. Ah, ó, que nóia que você tava, João Caetano. O roteiro desse vídeo já saiu de contexto faz tempo, quando ele pegou a mão pra dar uma fubazada na cara do palhaço. Ali já deu pra ver que não tinha nada ensaiado. Dois centímetros, seu idiota. Você quer ir embora? Quero. Você passou no teste. Corre. Corre, seu vagabundo. Corre que você vai tomar ovada. Come. Corre, vai. Já tava de mamãe acendo, filho. Isso aqui é lá perto de onde eu morava, filho. Isso aqui é um quilômetro da casa da minha mãe, filho. Não, deve dar uns três quilômetros. Mas isso aqui é quase na cidade onde eu morava lá. Mas hoje tivemos aí a conclusão que João Caetano pode sim começar a ingressar no seu trabalho. O trabalho de caçador de fantasma. Alô, Thiago Furacão! Precisando aí de um membro novo aí? João Caetano com seu Yakult e a sua mãozada de fubaca, usando técnicas avançadas pra amedrontar palhaços, também pode ser uma boa opção aí pra preencher o seu arsenal de caçadores. Acabou o vídeo aí, mano. Os comentários, tanto que os comentários ficaram desativados. Tanta boa aprovação do público. Tô brincando, João. É nóis. Importante é aqui, né, João? Importante é XJ6, né, João? Importante é a BMW, né, João? Importante é a Porsche 212, né, João? Tamo junto, tropa! Esse aí foi mais um reactzão aí insano. Se você curtiu, deixa o seu like. Tamo junto, é nóis. Falou, fui e abraço!